Eu falo agora pra você de várias famílias que vivem em um condomínio abandonado conhecido como Carandiru, na rua Polônia, no bairro São Jorge da Lagoa. Pois bem, os moradores receberam ordem de despejo da justiça para abandonar o imóvel no prazo de seis dias. 60, desculpa, cortou o que? Desculpa, 60 dias. Após o comunicado, as famílias afirmam que não tem para onde ir, não tem como ali, teriam como desocupar esse terreno público considerado como área verde. Agora, eles seguem no IPASI com os órgãos públicos. Vamos ver o que vai acontecer na tela do BORMS. O prédio localizado na rua Polônia foi abandonado por uma construtora e invadido por famílias carentes da região do bairro Batistão, que investiram tudo o que tinham para melhorias no imóvel e para poderem morar no local. Mas agora receberam uma ordem de despejo de 60 dias por parte da justiça, pegando todos de surpresa. Tem família que mora há 10 anos aqui, tem outras que moram há 11 anos aqui, né? E nós estamos há muito tempo aqui já. Já fizemos benfeitoria nos apartamentos, você entendeu? Só aqui fora que não deu, mas sempre nós estamos cuidando aqui. Portanto, já tem muitos anos abandonado aqui. Vivia usuários de droga aqui, era um matagal aqui, você entendeu? Era muito mato, nós limpamos, nós cuidamos, você entendeu? Fomos pegos de surpresa. Por enquanto não falaram nada, só entregaram a ordem de despejo para nós. E falaram se nós não sair, a polícia vai vir e arrancar nós a força. Com criança, nós temos criança pequena, idosa, tem doente aqui, você entendeu? E nós não temos para onde ir, porque se nós tivesse, nós íamos sair. E nós não temos condição de pagar aluguel. São quantas famílias que moram aqui? São 18 famílias e várias crianças. Muitas famílias não têm para onde ir, já que não esperavam essa reviravolta. Alguns invadiram e acamparam com barracos em uma área verde do bairro, com apoio de outros moradores sem teto da região. Mas foram retirados pela guarda municipal. A situação é desesperadora, porque tem ordem para despejo, nós não temos para onde ir. Aqui tem criança, tem idoso, doente, tem idosa, minha mãe, minha vizinha tem fibromiurgia, é doente, enferma. Então, é 18 famílias carentes, que não tem para onde ir. Quando a gente chegou aqui, a situação era muito mais feia. Hoje em dia já é mais tranquilo, porque foi se tornando um lar. Mas antes era muito feio aqui. Era mato, era usuário de droga, era gente que pulava muro, polícia veio várias vezes, mas nós não temos para onde ir. Chegou essa ordem judicial e nós não temos para onde ir. E onde está havendo a invasão é a área da prefeitura. E na intimação consta que usar da lei da autoridade para tirar a gente daqui. Para onde que nós vai? Aí nós vamos para onde? Para a área da prefeitura. Vamos, não tem para onde ir. Para a rua nós não podemos ficar, né? Porque tem criança, tem idoso. Para onde que nós vai? Nós viemos essa área abandonada e nós pagamos aluguel, então nós viemos aqui de Caio Saara para ganhar um terreninho ou uma casa da Ema, da Diabe, de que for, para nós poder ter uma moradia digna, né? Para morar. Que nós pagamos aluguel, né? E nós não estamos aguentando mais pagar aluguel e nós queremos uma moradia. Todos aqui estão desesperados, sem saber para onde ir. Esperando uma resposta por parte do poder público. Mulheres, crianças, idosos e homens. Que agora procuram o lugar para recomeçar. Nós estamos aqui, lutando para ver se a prefeita, né? Ou Saema, venha, toma uma posição para vir ajudar a gente. Porque a gente não tem condição de ir pagar um aluguel. E a gente vai para onde? Para a rua? E a gente quer uma resposta. E a gente quer uma resposta, que é eles aqui. Você entendeu? Na escola. Temos criança na escola, né? Tá difícil. Tem senhor idoso, tem senhora idosa. Tá entendendo? Tá bem complicado para a gente. A gente quer uma ajuda da prefeitura, da EMA, assim, entendeu? A EMA, que é a Agência de Habitação e Assuntos Fundiários, esclarece que o imóvel Nova Alvorada está passando por um processo de reintegração de posse e não tem conhecimento sobre qualquer condenação dos bombeiros relacionada a ele. Além disso, informa que nesta terça-feira pela manhã, as famílias estão sendo atendidas pelo setor social da agência para assistência emergencial. Fecha aspas, é o que disse a nota. Então, o seguinte, essas aproximadamente 18 famílias estão dentro deste imóvel, que seria um imóvel particular, e aí o proprietário ganhou o direito na justiça, né? De reintegração de posse deste imóvel. Pois bem, sendo assim, esses moradores foram para essa área verde, estão forçando para que o município tome uma iniciativa e resolva esse problema. Nós estamos falando de Campo Grande, nós estamos falando de capital do Mato Grosso do Sul. Será que é difícil do município sentar, colocar a cara a tapa e resolver esse problema? Porque nós estamos falando de pessoas de idade, nós estamos falando de crianças. Ou simplesmente vem uma ordem judicial e aí fala assim, peraí, vamos ver o que nós vamos fazer. É obrigação do poder público resolver essa bucha, meu querido. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem que resolver. Paciência. Agora o município precisa achar uma alternativa e abrigar essas famílias aqui. E olha, é ano de eleição. Nós vamos fazer um levantamento de qual o déficit habitacional da capital. Sabe por quê? Porque quando resolve o problema, esse tipo de situação não acontece. Quando você tem construção de casas, quando busca incentivo do governo federal, incentivo do governo estadual, faz com recurso próprio, enfim, resolve a parada, aí você consegue, de fato, não enfrentar esse tipo de problema. Agora, ok, as famílias invadiram ali, não está correto? Não está. Mas para onde elas vão? A pergunta que eu deixo agora, porque a bomba está no colo do município, o que será feito para resolver o problema? Não é mandar uma nota dizendo, olha, nós estamos atendendo, vamos ver. É chegar e falar assim, ó, nós vamos resolver a parada dessa forma. Sabe por quê? Porque ficou uma nota ensaboada. É uma nota que fala e não fala. Não promete e também não entrega, né? Esse que é o problema. E aí essas famílias estão forçando a barra, estão indo e você vê que a equipe de força esteve lá no local para tentar retirar esses moradores da área verde, porque é uma área do município. E aí o município, né, cai no colo do município, o município vai ter que resolver o problema. Só que esse problema aqui não é de hoje. Isso aqui se arrasta há anos. Há anos. E como é que fica a situação? Como é que ficam essas pessoas? Não, sem falar que é o seguinte, elas moram nesse imóvel aqui, né, que foi invadido. E aí a gente fala e entra numa outra discussão. Por que que existe invasão de imóvel? Porque existe déficit habitacional. Então se não batalhar para resolver esse problema, não vai resolver. Entendeu? É isso. Agora algo precisa ser feito. Por essas famílias que têm um prazo de 60 dias para deixarem suas casas. E aí a justiça faz o quê? 60 dias para desocupar. Pá! Aciona o município. Porque se as pessoas não têm o que fazer, o município precisa dar conta do recado.